Nós vamos voltar a falar sobre as buscas por um adolescente que desapareceu no mar. Coitado, cara, 15 anos de Jesus, como é que está a família desse jovem? A nossa equipe conversou com a testemunha que estava com ele, né? Meu Jesus, volta aqui, volta aqui. Olá, Samuel, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Desde as 10 horas da manhã de domingo, que equipes do Corpo de Bombeiros foram informadas de que um adolescente de apenas 15 anos de idade, ele caiu no mar e não mais voltou. Ele estava tomando banho com mais três amigos, quando de repente foi sugado pela correnteza aqui do dique de Cabedelo. Ele desapareceu, fizeram buscas durante a tarde, as buscas foram encerradas durante a noite, mas agora pela manhã eles voltaram ao local. Até as 10, 11 horas o corpo ainda não teria sido localizado. Várias equipes estiveram no local. Um dos pescadores contou como tudo aconteceu no momento em que este adolescente foi levado pela correnteza. No momento que ele caía aqui, onde a turma surfa aqui, surfando, é justamente a parte que leva para a correnteza, para além do canal. Não tem como você conseguir pegar não, porque os outros vieram para a praia, mas ele não conseguiu vir. Mas o colega meu viu, falou, logo que viu a mão dele, e no momento que eu cheguei por aqui já não tinha mais condição não. Porque ele já estava dentro do canal, e dentro do canal só quando completar as horas completas dele boiar. Muito perigoso você tomar banho aqui, porque o canal tem uma largura de 50 metros, não é isso? Não, faz uma largura de 50 a 80 metros de largura. Então, no momento do afogamento dele aqui, a tendência era cair dentro do canal. Porque a maré é grande, a maré é de repuxo, então não tinha condições de ele ficar nessa rota nossa aqui. Então ele passou para dentro do canal. Para dentro do canal, e chegando no canal é difícil, né? É difícil, porque é uma área mais profunda, e não tem como achar ele dentro do canal, a não ser que completas as horas que ele vai boiar, né? Equipes do Corpo de Bombeiros que estiveram desde amanhã, de domingo, aqui nas proximidades do Porto de Cabedelo, o Tenente Arivan conversou com a nossa equipe. Surgiu a informação logo cedo de que o corpo teria sido encontrado, mas não foi confirmado pela equipe do Corpo de Bombeiros, que continuaram as buscas durante a manhã desta segunda-feira, aqui mesmo no município de Cabedelo. O Josué, de apenas 15 anos de idade, ele desapareceu. No momento em que ele foi levado pelas correntezas, inclusive aqui por mar aberto, porque aqui passa um canal e terminou ele sendo arrastado deste canal e não teve forças para retornar, já que o Josué, de 15 anos de idade, não sabia nadar. Os outros amigos tentaram socorrê-lo, mas em função da força da água, ele terminou sendo arrastado e o Corpo de Bombeiros, até as primeiras horas da manhã de hoje, o corpo ainda não tinha sido encontrado. O Alção Luiz, para o Cidade em Ação. É com você, Samuca. 15 anos de idade, 15 anos de idade, é um negócio triste, não é?